Com a fábrica já no Brasil era pra diminuir os preços, assim poderia colocar 250 a 20 mil. Gente, mas só que agora, o cenário que a gente tá vivendo é um pouco complexo. Por que que eu falo pra vocês que é um pouco complexo? Porque agora, eu, eu mudei minha forma de pensar. Precificar, eles vão precificar mesmo. Se a gente ficar batendo no preço, não vai adiantar porque eles estão, literalmente, desculpa o linguajar, mas estão cagando. Eles estão um pouco se lixando. O que que a gente tem que fazer agora? Focar na consciência, focar em vocês. Por isso que eu falo pra você, por isso que eu falo, eu tô estudando muita economia, o Ramon sabe disso, que é membro aí do canal, o Ramon tá aqui no chat, ó. Que é o Ramon aqui, ó, 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 tô com o dedo em cima do Ramon lá, ele. Então, o que que acontece? A gente tem que focar em nós. Nós temos que analisar o mercado e ver a questão de necessidade. Se você quer comprar uma moto, que nem, ó, a Dominado 250, vai ser um, cara, vai ser uma aquisição pro nosso mercado muito boa. É uma moto pesada, tá? Aí a galera vai falar, pô, moto pesada. Gente, mas é uma aquisição muito boa. No futuro, a NS400 tá pra vir pro Brasil também. NS400, meus amigos, linha Pulsar. O próprio Rakesh Sharma já falou, lá na inauguração da fábrica da Bajaj, que eles têm a intenção de trazer a nova linha Pulsar. Qual que é a nova linha Pulsar? A NS250, a NS400 também, que no futuro pode... Gente, vocês podem ter certeza. Vai pintar essas motos aqui no Brasil, vai pintar. Só que, se nós não tivermos a paciência de esperar o momento certo de aplicar o dinheiro, nós vamos trocar os pés pelas mãos e vamos entrar sempre em financiamento atrás de financiamento e nós nunca vamos sair do lugar. Sempre vamos estar enxugando gelo. Sempre, sempre. Por isso que eu falo pra você, pense. Pense fora da caixa. Não seja uma correnteza, não seja uma água de rio. Ou então uma curva de rio que tudo onde for ali você enrosca, entendeu? Pense. Pense fora da caixa. Você tem dinheiro, cara? Entendeu? Se você tem dinheiro, aguarde mais um pouco. Aguarde. Analise o mercado. Veja a situação até dezembro. Veja melhor a proposta pra você. Às vezes... Sabe o que eu fiz? Olha o que eu fiz. Eu tive chance de pegar, há esse tempo atrás, uma MT07. Quem acompanha o canal aqui sabe que eu sou fã da 09. Eu podia muito bem ter pego uma 09. Podia. Podia, meus amigos. Mas eu não peguei. Que moto que eu peguei? Dominar 400. Ah, Marlon, não anda igual a MT... Eu sei que não anda igual a MT09. Só que é muito dinheiro pra mim pagar assim agora. Por quê? Eu tô vendo o mercado, gente. Eu tô vendo o que tá acontecendo. Eu tô vendo como é que tá a situação. Como que a gente investe todo o capital pra pegar uma moto. Ou boa parte do capital pra pegar uma moto. Sendo que a gente não sabe como que vai ser até dezembro. A gente não sabe como é que vai ser os próximos anos. Você entendeu? O problema é o seguinte. Você hoje tem que priorizar, primeiramente, você. Esquece esse negócio de política. Você que tem política de estimação, larga a mão de isso, cara. Você tem que pensar em você, primeiramente. A galera, quando eu faço vídeos com essa temática. E eu falo sobre o sistema que nós estamos, que é delicado. Principalmente o motociclismo. E eu falo sobre taxa. A galera já... Pai falando de política. Quem tá falando de política, velho? Como que você fala do mercado de motos hoje, o motociclismo? E principalmente preço, sem falar de taxa. Como que você não fala? É o que tá acontecendo. O motociclismo teve 10%, quase 9,64% de aumento de frete interno. Os combustíveis, agora, tiveram um aumento. De novo. Eu trabalho num posto de gasolina. Pra quem não sabe aí, eu trabalho num posto de gasolina hoje. E pra vocês terem uma ideia. Num posto de gasolina onde eu trabalho, a gasolina tá mais cara que o diesel. Quando que vocês viram isso acontecer? Tá mais cara que o diesel, meus amigos. Então, é umas coisas que a gente tem que ponderar. Principalmente você, que tá com o dinheiro na mão. Dinheiro na mão, enfim, é acordo na hora. Ó, dinheiro na... Vocês já viram aquele ditado, né? Eu não vou falar que é besteira. Mas tipo assim, dinheiro na mão, negócio no chão. Só um exemplo. Negócio feito. Então, meu amigo, se você tem dinheiro, você tem... E outra, seu modo de pensar, ele muda depois dos 10 mil acumulado. Eu vou dar um exemplo aqui de novo. Eu já fiz isso em um vídeo. Vou fazer de novo. Que compensa fazer, tá? Compensa. Porque isso aqui é a mesma coisa que desenhar, tá? E no último vídeo, a galera gostou muito. Então, olha aqui, ó. Vamos lá. Vamos supor que você quer comprar uma moto. E ela tem um valor... A CB300, por exemplo. Aqui na minha cidade, ela tá 25.500 reais. Uma CB300 é a BS, tá? Vamos supor que você vai lá na Honda e a parcela da moto fica em, sei lá, 36 vezes de mil reais. Só um exemplo. É um exemplo bem grotesco, tá? Fica mais do que isso. Mas só um exemplo. E você tá disposto a pagar 36 vezes de mil. 36 vezes de mil. Ou seja, a moto de 25 vai pra 36 mil no final. Certo? Então, olha só. Aqui... Então, olha só, meus amigos. Vamos supor aqui que em vez de você pagar uns mil reais por mês em 36 vezes... 36 vezes pagando mil reais no financiamento. Certo? Vamos supor que você deixa ali... A taxa... Hoje, a taxa Selic tá em 10.55, né? 10.65, mas... Enfim. Vamos colocar 10%. E você pega... 36 vezes é o equivalente a 3 anos. Mas vamos colocar aqui em valor de meses. 36 vezes. Olha só como que a balança muda. Como que em vez de você dar os juros pro banco, você recebe os juros de volta. Vamos lá. No final desses 3 anos, você investindo na caixinha do Nubank, que seja... Uma caixinha do Nubank, que seja mil reais todo mês. Mil reais ali. Por 3 anos, você vai ter investido os mesmos 36 mil. Só que esses 36 mil vai ter ainda 5 mil de juros. Em 3 anos, NZ... Pulsar NS400 pode já estar no Brasil. Com toda certeza já vai estar. Vai ter dominado 250. Vai ter a NS250. Com toda certeza... Com toda certeza não. Dá louca na Yamaha. E ela traz a MT15. Tem MT15 no Brasil. Você entendeu? Vai ter a FZ25 atualizada, se Deus quiser. Vai ter a Lander atualizada. Vai ter a Trail da Bajá, se Deus quiser, em 3 anos. Ó, meu amigo. Usa a cabeça. Não seja um gado. Não vai na massa de mano. Ah, mano. Mas como que eu fico depositando e não tenho moto? Mano, compra uma motinha baratinha que faz o teu uso ali. Entendeu? Quebra o teu galho. E olha isso, cara. Olha isso. Você vai ter investido os mesmos 36 mil. E vai ter te rendido 5 mil. Você compra a moto que você quer. E te sobra uma grana ainda. Ou pra comprar um capacete, emplacar a moto, tudo. Entendeu? E ainda vai te sobrar um dinheiro. E você pode voltar a reinvestir de novo. E a moto vai estar quitada, padrão. Você não vai estar devendo pra banco. É isso que a galera tem que entender. Então, nessas horas, compensa muito mais você pensar fora da caixa. Em vez de dar os juros pro banco, você recebe os juros do banco. Olha a diferença. Entendeu? Olha a diferença. É lógico que eu fiz um exemplo aqui de 36 meses de mil. Entendeu? Ah, mano. Mas aí eu vou ficar a pé? Então, junta o dinheiro. Compra uma motinha de baixo custo. Pra quebrar o galho até você juntar esse dinheiro. Gente, eu tô fazendo isso. Já vai fazer um ano e meio. Eu tô fazendo isso. Vai fazer dois anos agora que eu tô fazendo isso. Foi a melhor coisa que eu comecei a fazer. Ó, mudou a minha mente. Redefiniu o meu conceito. E vocês viram agora? Só enxerga quem não quer. Isso aqui, aí eu falo pra vocês. Precisava ter um ensino desse na escola ou não precisava? Comenta aí, padrão. Comenta aí. E lembrando que segura o corretor Santana, hein? Corretor Santana. Tamo junto. Comenta aí o que vocês acham. Ó, isso aqui, meu amigo. Quem fala que isso aqui não faz sentido, pelo amor de Deus.